Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Oi gente! Gente, hoje eu vou fazer um peixinho assado, delicioso, simples de fazer, gostoso e tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês gostarem, dá joinha, like, se inscreva no meu canal, vai lá no meu Instagram, Bete com carinho, aqui na descrição tem o Instagram do Bira, então vamos lá Bira fazer? Vamos! Gente, tô fazendo com muito amor e carinho, porque eu amo peixe, mas tudo que eu faço é com amor e carinho sim, também né? É a Bete com carinho né? Eu lavei bem lavadinho, deixa eu passar uma água aqui de novo, ó, lavei bem lavadinho o peixe, limpei ó, bem limpinho, viu? Olha só, super fácil de fazer, gostoso, olha, tá vendo? Tá bem lavadinho ele, tirei as garras dele e tudo. Esse peixe quem pegou foi meu gemo, olha, ele tá bem limpinho né? Você sabe qual peixe que é mãe? Esse aqui é tilápia, então. Aí eu vou colocar ele aqui, olha, coloquei papel alumínio pra não queimar a assadeira, porque aí fica difícil né? Aí eu vou colocar ó, um pouquinho de sal, olha, tá vendo? Vou colocar esse alho meu aqui temperado também, ó, vou deixar aqui, deixa eu pegar a faca beira, que eu deixei ela aqui ó, vou pegar, pra entrar o tempero ó, vou fazer assim ó, ó, eu deixei tudo assim pra mostrar pra vocês, viu? Olha, tá vendo? Ó, deixei a cabeça, depois aí eu tiro, ó, tá vendo? Aqui, aí vai entrar o tempero, olha só, super fácil de fazer. Agora eu vou deixar o peixe aqui e vou vir aqui, olha, eu peguei cebola, tomate, alho inteiro e vou dar uma, ó, tem até uma batatinha, né? É, e batatinha também, é, e batatinha também, olha, cortei ela, não cozinhei, ó, tá vendo? Vou vir com orégano, ó, à vontade, tempero baiano que é maneiro pra mim, né? Tempero maneiro, né, beira? É. Ó, vou colocar cebola, olha, vou deixar aqui, olha, bem temperadinho e vou voltar com o peixe. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, olha, as batatas, eu acho que essas batatas tem bastante, olha, vou colocar... Nem vai tudo, né? Não, mas depois você vai ver, olha, vou colocar alho, ó, vou colocar a cabeça de alho assim. Gente, o alho, quando assa dentro do peixe, dá aquele sabor, gente. Deixa eu colocar batata aqui, peraí, batata. A cebola também, nossa, isso fica uma delícia. Ah, e vocês temperam, deixa pelo menos umas duas, três horas, pelo menos, eu costumo temperar de um dia pro outro, pra pegar o tempero. Aí, vou vim, olha, com cebola, ó, batata, ó, vou colocar aqui, ó. Vocês colocam o tanto que vocês quiserem, do gosto de vocês quiserem, tempero também é a gosto, super, ó, delicioso, olha. E olha que bonito, gente, que fica também. Então, e agora eu vou colocar, eu vou lavar minha mão, peraí, Pira, vou lavar minha mão, eu não vou fazer a farofa, a farofa eu vou fazer separado, então quando eu fizer separado, pra, olha, e agora eu vou deixar ele na geladeira, pra dar uma, assim, pegar o tempero. E quando for assar, eu mostro pra vocês. Olha. Vou colocar aqui, e deixar aqui. Daqui a pouco eu volto, beijo. Gente, olha aqui. Eu deixei o peixe na geladeira, de um dia pro outro, né? Agora eu vou colocar ele pra assar, mas vocês deixam pelo menos umas duas horas, ó. Olha, eu vou pôr uns fiozinho de azeite. Hum, gostoso. E agora eu vou pôr no forno, e daqui mais ou menos uma hora eu volto com ele assado. Então vamos lá, Pira? Vamos. Aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Gente, ficou uma delícia. Olha só, tenho certeza. Que eu só faço o que eu gosto. Meu Deus, gente. Ficou uma hora e meia, mais ou menos, né, Pira? É. Olha só. Agora eu vou experimentar pra vocês verem. Se vocês gostarem, vocês me falam depois, olha. Olha só, olha só. Gente, agora eu vou experimentar, ó. Vou cortar aqui, peraí. Vou cortar aqui, ó. Peraí. E vou tirar. Peraí. Gente, olha que bonito. Olha só como ficou bonito, né? Olha. Que delícia. Super fácil de fazer gostoso. Pega uma batatinha. Olha, vou tirar uns espinhos. Eu quero tudo que tem direito. E, Bíblia, você já começa, né? Olha aqui, ó. A batatinha. Olha, cozinhou a batatinha. Bora pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Olha só que bom. Que beleza. Agora eu vou experimentar, ver se ficou bom. Ah, vou pegar, ó. Lembra dos dentinhos de alho, ó? Olha inteirinho aqui, ó. Meu Deus. Bom, pra quem gosta, olha só que delícia. Super fácil, ó. Hum, ficou bom, viu, Bíblia? Passa pra cá, que eu quero ver pela minha própria boca. Peraí. Cuidado com os espinhos. Vê se tem espinhos. Acho que não tem, não. O que você achou? Ó a batata, ó. Ficou bom? Muito bom, gente. Muito bom. Gente, espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscrevam no meu canal. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.